Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é Wax Party, e hoje galera estou com um vídeo aqui, não é uma game play, mas é um vídeo muito da hora, se vão gostar, e eu estou trazendo uma textura e pec muito épica galera, muito épica, ela é feita para HG, para IGT, tudo que tem é a luta, para vocês, e ela ativa um lag também, ela é muito boa, para 1.7.4 e em diante, então galera, inscreva-se no meu canal, já deixa o seu like, vai ser muito épico, espero aqui, eu vou começar a mostrar ela, beleza galera, então vamos começar pelos itens aqui, deixa ficar no barra do modo 0, beleza, vamos começar pelos itens, Essa aqui, é a armadura de diamante, ficou muito épica mesmo, meu corpo ficou muito mais épico, olha galera, ficou muito épica mesmo, a minha está encantada, ficou muito épica, Esse daqui é de ferro, de couro, de... esqueci o nome daqui, e de ouro, é... de lã, sei lá como é, e aqui são as maçãs, essa espada cara, essa espada ficou muito top galera, A espada ficou muito top, ela tá aqui é de diamante, de ouro, de pedra, de madeira, de ferro, mas ficou muito top mesmo galera, ficou muito top essa espada aqui, e ela é muito boa, Tô jogando só gajinha com ela, só PVP, se tudo com ela aqui, tá muito da hora, aqui ficou, ó, a sopinha como ficou, ficou em detalhe, ficou um detalhe bem bonito mesmo, O que eu achei bonito dessa textura, foi que os detalhes foram feitos pequenos, ó, aqui, as... as... as itens de diamante, pequeno, de ferro, de ferro, de madeira, de pedra, ó, E aqui são os minérios, né, ó, vou passar assim pra vocês verem assim, ó, de diamante, ferro, carvão, ouro, lápis e lagulha, tudo, tudo aí, Ó, os minérios eu acho que ficou de falta, eu não sei, não tá de falta eu não acho, e... os blocos cara, tipo, ficou muito épico, ficou muito épico, olha, Olha que bonito esse bloco de diamante, olha lá meu nome, lá, com o que ficou bonito, X-Files, ficou muito bonito, cara, esse bloco de diamante, e a perola de fim, cara, Muito detalhada, muito detalhada mesmo, assim, ó, ficou top mesmo, top dos top mesmo, e que eu achei bom, cara, que ela, tipo, não vai atrapalhar em nada, assim, o PP, não vai atrapalhar em nada, aqui, o cogumelo, ó, as coisas aqui, e vamos mostrar aqui as coisas aqui, ó, quando você entra na lava, ó, o que acontece, viu, tipo, ela não atrapalha, ó, na água, ó, que bonita a água, e aqui as blocos, né, as coisas aqui, ficou muito legal ela, Eu não sei se ela dá coisa e tudo aqui, sem cantar não dá nada, mas ficou muito bote, sem cantar mesmo, já vou mostrar pra vocês, é, aqui esse baú, cara, ele ficou mais detalhado, ó, todas as coisas ficou meio que de fato, mas muito mais detalhado, ó, ficou muito épica mesmo essa textura, muito épica mesmo, foi uma das melhores que eu vi aqui, achei muito boa ela, sempre joga a gente com ela, E eu comecei essa série, né, vou começar a trazer o Espírito Texto aí, tudo pra vocês, isso aqui é a estrela de medo, né, sei lá, estrela, o que é a estrela do capítulo 4, então, aqui, ó, vocês podem ver, ficou tudo transparente, ficou bem, ficou bem, ó, transparente, Então, aqui eu vou mostrar pra vocês, partícula, ó, partícula de força, partícula de dano, partícula de fraqueza, e essa reação tá aqui, e agora eu vou mostrar ela encantada, batendo os caras, ó, Peraí, quer saber que essa daqui tá com um... coisa lá que vai sair fogo, ó, ah, ela não tá saindo aqui, ó, olha, sai uma coisa muito massa, galera, olha aqui, ó, no HG, no PVP, às vezes, ele sai umas estrelinhas pretas, fica muito épica, é, aqui são os... as madeiras, o vidro daqui também, bem bonito, Então, galera, essa textura foi, eu achei ela muito bonita mesmo, ela linda pra caramba, lá o fogo, bem ficou, que são carinhas, e eu que fiz esse mapa, então, galera, então, galera, se você gostou, ó, é, é, essa textura vai tá na descrição do vídeo aí pra download, pra vocês baixarem, beleza, se vocês quiserem baixarem, e já deixe seu like aí, se vocês acham que não vai me ajudar, assim, tá achando, vai, vai, vai me ajudar muito, mesmo, se inscreva aí no meu canal, pra eu postar bastante coisa, e é isso aí, galera, esse aqui vai ser o primeiro vídeo, né, primeiro de uma série que eu vou fazer, de textura, mas esse aqui eu fiz o primeiro, só mostrei uma textura, porque eu não tô com tempo agora pra fazer vídeo, não tá dando tempo, vou ter que sair agora, daqui a pouco, que uns 5 minutos, então, vou ter que editar aqui tudo, e postar logo, beleza, Mas é isso aí, galera, me ajuda aí, a conseguir inscritos, a conseguir likes aí, e beleza, então, se inscrevam no meu canal, galera, eu achei muito épica essa, essa textura aí, eu vou mostrar um pouquinho do meu mapa aqui pra vocês, mostrar um pouquinho do meu mapa aqui, opa, se eu cair aqui, eu não, eu esqueci que eu tô nesse aqui, deixa eu colocar meu link, esse aqui, deixa eu ver se eu não embaixo, esse aqui é meu mapa, galera, sempre mais eu fiz ele, aqui assim, esse aqui é meu mapa, então, galera, na moral mesmo, pra ajudar de verdade, e se vocês gostaram, pode deixar seu like aí, beleza? Então, valeu, galera, vai ter muito mais vídeo, e fui! Beijinho no mundo, tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho